Hello, 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 meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Verlene Moura e aqui nesse canal eu compartilho as minhas experiências aqui nos Estados Unidos. Eu compartilho com vocês as coisas que eu uso em casa, enfim, eu compartilho todo o meu estilo de vida. E se você ainda não é inscrito nesse canal e você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aí. Não esquece de deixar o seu joinha aí pra gente, por favor. E hoje eu não tenho caos, eu tenho um compartilhamento, né, uma dica pra dar pra vocês. E eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários se vocês gostam do tipo de vídeo, desse tipo de vídeo, se ele é necessário ou desnecessário. Então, o produto que eu vou falar hoje, o produto que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, eu gostaria que vocês colocassem aí se esse tipo de produto é necessário ou desnecessário. Eu pretendo fazer mais vídeos assim, falando sobre alguns produtos, sobre algumas coisas que eu uso, compartilhando com vocês. E eu gostaria que vocês deixassem o seu feedback pra mim, sempre falando, né, sobre o produto que eu vou falar aqui, se é necessário ou se é desnecessário. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre os rádios, o tipo de rádio que fala pra vocês sobre o tempo, que te dá os alertas do tempo, né, que são os rádios AM. Nesse caso aqui, esse rádio é AM, FM e NOA, né, ele dá as notícias sobre o tempo. Então, eu guardei aqui a caixinha, eu deixo ele guardado aqui dentro da caixinha, tenho dois desses, tem um dentro da mochila de emergência. Depois eu posso mostrar pra vocês o que eu tenho na minha mochila de emergência. Então, ele é o NOA e essa, ele é, na verdade, um rádio e uma lanterna. Então, ele tem outras utilidades, além de ser um rádio. Então, o que que acontece? Esse rádio aqui, a bateria dele é de lítio, ele pode ser carregado no sol, né, ele tem uma bateria solar aqui embutida. Ele pode ser carregado via USB, olha só, tem a entradinha aqui, olha, pra carregar com o cabinho USB. Ele vem com o cabinho aqui e aqui ele tem uma entrada que você pode carregar o seu telefone numa situação de emergência, que você não tem energia, você pode utilizar a bateria da lanterna pra dar uma carguinha no seu telefone. É claro que você não vai carregar todo o seu telefone se você tiver numa situação que você não tem energia, numa situação de emergência, pra salvar a bateria do seu rádio, né, da sua lanterna. Então, você pode usar uma power bank pra poder carregar, você pode usar a energia mesmo da parede, né, digamos que esteja chovendo muito, que esteja numa situação super de emergência, você pode carregar no carro, né, se você estiver no carro. Então, você tem, né, várias opções de carregar isso aqui e pode carregar no sol. Então, o ideal é sempre deixar carregado, eu sempre deixo a bateria carregado. Como vocês sabem, as baterias de lítio tem, né, uma super duração, são as melhores baterias que tem. E você também pode carregar ele aqui na manivela, manualmente. Mas aí você vai ter que girar isso aqui umas seis horas pra poder carregar a bateria, né, o que não é muito útil, né, mas numa situação de emergência nunca se sabe. Vai daí que você tá perdido numa ilha deserta só com essa lanterna e aí você não tem outra solução pra poder carregar e você tem que carregar na manivela, você também tem essa opção. Então, aqui ele tem a anteninha, ó, que você levanta. É um rádio normal, só que um rádio com uma função de lanterna. Olha só, é uma lanterna de LED, ela super ilumina, ela é bem fortuna e é uma lanterna também de alerta. Olha só, ela pisca, tá vendo? Então, numa situação que teve uma enchente, você tá lá em cima do seu telhado ou numa situação que você precisa pedir ajuda, você pode usar a lanterna, né, pra poder chamar a atenção e chamar por socorro e você também pode usar essa função. Viu? Você pode usar uma situação de, você pode usar essa opção de sirene pra poder pedir ajuda. Então, ela é uma lanterna, assim, multifuncional. E aqui você tem o lugar pra poder procurar a estação de rádio. Aqui você liga, tá? E aqui você muda as estações pra AM, FM e pro NOA. Então, ela tem três tipos de rádio, três tipos de frequência. Ah, o que mais que eu posso falar aqui pra vocês? Já mostrei as funções. E aqui tá o microfone dela, por onde sai o volume. Então, eu vou ligar aqui pra vocês verem. Ela tá no NOA. Aí você vai movimentando a antena e pegando o melhor sinal que você precisa. Você vai, é, você vai ajustando o fio. Viu? 4h32. Então, numa situação que você não tem internet, que você não tem o seu telefone, que você não tem como acompanhar as provisões do tempo, você pode usar o seu rádio. Isso aqui é um rádio de emergência, né? E aí você também tem a função FM. Você vê que é bem nítido. E você tem a função AM, que aí você procura a sua estação do jeito que você quer. E aí aqui você desliga. Então, assim, é uma lanterna super multifuncional. Ela não é pesadona, não é aquele tipo de lanterna que pesa uma tonelada. Então, é uma lanterna que dá pra você carregar na sua mochila tranquilamente. É, você pode usar isso aqui pra poder prender ela em algum lugar. Então, assim, ela é bem leve, bem tranquila de carregar. É um item que pra mim eu acho super necessário. E aqui, quando você liga ela, ela tem o sinalizador da bateria, tá? Que fala se a bateria tá carregada ou não tá. Aqui do ladinho. Então, já vou ter que colocar a minha bateria pra poder carregar. Super leve. Dá pra você carregar na mochila numa boa. Bateria de longa duração. É um item que, digamos que você tá na sua casa, você mora mais afastado da cidade. E tá chovendo muito, aconteceu alguma coisa, faltou energia. Você precisa chamar pelo socorro. Então, você tem a opção de alerta, né? Pela lanterna, usando a, ó, piscando. Ou você tem a opção de usar a sirene. Então, aqui você tem várias funcionalidades pro determinado tipo de emergência que você estiver passando, tá? Então, o que que você achou? Isso aqui é um utensílio necessário ou desnecessário? Comenta pra mim aí. Deixa o seu comentário pra mim aí no, é, embaixo. Deixa o seu joinha pra eu saber que você gostou desse tipo de vídeo. É, eu vou deixar o link dela aqui embaixo. É, o que mais que eu posso falar sobre ela? Já falei, né? Você tem a opção de carregar no sol. Tem a opção de carregar ela de várias formas. Vou deixar mais informação dela aí. Vou deixar o link aí embaixo pra você dar uma pesquisada. Pra você ver se vai ser, se é útil ou não. E pra você que tá no Brasil, você não precisa procurar necessariamente essa. Mas você pode procurar uma que seja parecida, né? Um radinho que, além de rádio, tenha a função de ser, é, uma lanterna. Interessante? Ou não é? Necessário ou desnecessário? Deixa a sua opinião aí pra gente. Então, beijos pra vocês e não esqueça de deixar o seu joinha aí pra mim, por favor.